Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, pra quem conhece, eu sou o Vitor mano e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então mano, já não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal quem não for inscrito E ativar as notificações aí do Youtube, que é muito importante galera Porque mano, é quase todo dia que tá saindo vídeo novo aqui no canal Então velho, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Porque galera, hoje eu tô aqui mano, eu vou trazer mais um vídeo pra vocês de Grand Truck Simulator galera, exatamente Galera, pra quem não sabe o último vídeo do canal, eu trouxe, tá ligado? Mas foi com música galera, então tipo, não rendeu tanto, tá ligado? O vídeo Então hoje eu tô trazendo pra vocês com áudio, pra vocês estejam me escutando, certo? E é isso aí galera, então mano, vamos lá porque eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Grand Truck Então mano, já deixa seu like, aí se inscreve no canal E porque hoje galera, estamos aqui pra trazer um vídeo, beleza? Que mano, hoje eu vou tá tunando galera, um caminhão, um caminhão meu aqui galera Que no caso vai ser esse Scania aqui, beleza mano? Olha esse Scania, se liga Galera, eu vou tá tunando ele, tá ligado? É, eu já tunei o resto, alguns né? Como esse aqui né galera, eu já tunei esse Scania Esse Scania aqui, ele é o que tipo, você compra no início do jogo, tá ligado? Eu ainda vou tunar ele O... o 113 eu já tunei No caso foi no último vídeo, se você não viu, velho, vê lá Porque tá muito top, o caminhão ficou muito louco E também eu vou tá tunando esse aqui, beleza galera? E o Mercedes já tá tunado Então praticamente só faltam esses caminhão Então vamos lá, porque hoje eu vou tá tunando esse caminhão aqui galera Só que primeiramente eu preciso terminar um trabalho, beleza? Que eu tenho que fazer né galera? Então vamos dirigir aqui Beleza que eu tenho um trabalho Vou dar um corte porque vai... Vai ser propaganda Bom rapaziada, eu voltei aqui galera Mano, já tô indo comprar o... já tô indo Terminar de fazer né galera Ah... Coisa né? Mano, vocês vão fazer essa viagem junto comigo, tá ligado? E galera, já deixa seu like mano Explode do like Porque galera, esse vídeo merece, tá ligado? Esse vídeo não vai ser tão longo Né? E também não tão curtinho Vai ser disso aqui de 5 a 10 minutos Dependendo do... Dependendo também né? Mano, deixa eu já arrastar aqui pra cima né galera Pra não... Atrapalhar eu dirijo o caminhão Né? E mano ó, como vocês podem ver galera Mercedão já tá aqui né galera Ó, ele tá meio quebrado Mano, deixa eu ver se tem alguma carga Eu acredito que eu não tenho... Não mano, não tem nenhuma carga galera Então vamos voltar lá Vou pegar o scaninha pra gente tunar Beleza? Porque galera É isso aí E mano, lembrando gente Eu tô com o mod do jogo Beleza? Aqui na descrição Então galera Eu acho que eu já vou aproveitar Eu vou fazer... Então tipo... Eu já tô... Opa, me embolei todo E gente É... Eu tô usando o mod Beleza galera Eu tô usando o mod aqui do jogo Pra... Porque eu não curto muito Ficar... Ficar fazendo tudo na raça né? Na verdade eu sou só que é tipo Eu não tenho tanta paciência Sei que vocês me entendem né? Então tipo Se vocês olharem ali galera Lá no cantinho Não tem muito dinheiro Tá ligado? Porque eu abaixei um modzinho Beleza? Então vou dar um corte assim Que eu pegar o meu scaninha lá Pra gente tunar E eu volto com vocês Beleza? Bom gente Voltei aqui galera Mano Já comprei o scaninha Como vocês estão vendo Já tá aqui Beleza galera Mano Olha o scaninha Olha lá o logo da scaninha Vamos ligar o nosso farolzinho aqui galera E mano Vai ser o do caminhão Tá ligado? Porque vocês vão ver A transformação Tá ligado? Que vai ser Galera Mano Podia tá de dia Mas pra piorar Tá de noite Tá escurecendo Então não vai dar Mas galera Olha a diferença Mano Vocês vão ver a diferença Tá ligado? Eu vou dar uma mexidinha Que vai ficar bruta Vai bruta Bruta mesmo Mano Vocês vão gostar Se estão do outro lado Vocês vão Vocês vão curtir galera E gente O que eu tinha visto Mano É que eu não comprei Eu não tinha comprado Esse caminhão ainda galera Eu não comprei ele Então eu comprei Eu acabei de comprar Tá ligado? Então Meio que é fora Já furou o sinal Mas também não tem problema Que eu tenho dinheiro infinito Aqui no jogo Então eu posso estar furando E comprando Todos os caminhos Do jogo Que vai sobrar muito dinheiro Galera E gente Eu vou estar deixando Os créditos do jogo Aqui na descrição Certo? Pra vocês Beleza? Pra quem quiser Baixar o crédito Do mod Tá deixando Na descrição Do vídeo Beleza? O vídeo vai estar Na descrição De onde eu peguei O mod Tá ligado? Aí vocês vão ver Deixa eu só aumentar Um pouco O volume do jogo Galera Bom A reparação já está De boa Então vamos lá Galera Vamos começar Aqui a gente tem Uma skin Eu não tenho skin Então vamos Em molas Galera Vamos A altura Vamos deixar Um pouco Assim Um pouco Levantado E a altura Vamos deixar Rebaixada Que é pra ficar Top Galera Vamos comprar Aqui então Né galera Beleza? Tá comprado Cara Eu acho que Ficou bonito Galera Agora a gente Vai voltar aqui Beleza? Não A gente já Comprou aqui Né? Vamos aqui Beleza? E aqui é a parte Que eu mais gosto Que é pra escolher O xenon Galera Ó Olha esse neão Velho Que lindo Galera Mas tem um mais xenon Ainda Eu gosto do xenon Tá ligado? E tem um roxo Galera E agora Mano Agora é isso A dúvida Galera Só que eu deixo No claro Ou no escuro Os meus caminhões Estão no claro Então vou deixar No escuro Vou deixar no escuro Mesmo Não tem problema Tá ligado? Aqui as luzinhas Vamos deixar aqui Num Num claro Né? Porque Mano Eu acho mais da hora Tá ligado? Vocês vão ver a diferença Que vai dar pro caminhão Galera Aqui Eu vou estar deixando Um verde Pra ficar Mano Pra ficar bonito Galera Vamos deixar um verde Tá ligado? Pra ficar um verde Ó Bem bonito Galera Vamos lá Então Beleza Vamos adicionar Vamos adicionar Vamos adicionar aqui Também Aqui o barulhinho Né? Paint na turbina Adicionado Vamos comprando tudo Ó A gente tem dinheiro Então aqui Mano Se você Galera Quer ficar rico Se você tem Pra ficar oportunidade Beleza E Mano Lembrando Quem criou E quem É o Quem fez o mod Galera O mod do cara É super top Galera O cara manja dos mods O cara que fez o mod Então velho Sério Mano Eu vou dar um corte Então gente Como eu tava falando Galera Tive que voltar Então como eu tava falando Galera O criador do mod Mano Ele manja demais Dos mods Tá ligado? Alguns É O mod dele é muito bom Vocês tem que se inscrever No canal dele É Joana Lima Beleza Pesquisem aí É o primeiro canal Que vai aparecer Galera Entra lá Se inscreve Fortalece ele Eu vou deixar o canal dele Na descrição O crédito do mod Também galera Pra não dar Nem Nada pra mim Tá ligado? Pra mim Não tomar Nem diários autorais Nem nada Por causa disso Vamos ligar aqui O brutão Pra andar Rezinha Né galera E mano Vocês vão ver Como é que o bichinho Ficou Ficou pancada A gente só tem que agora Passar devagar Nas lombadas Ó Ó O luzinho Ó Aí galera Pra quem gosta De xenô Tá aí Mano Xenô Xenô Brabo Ó Nossa Ficou Ficou top Galera Vou ligar aqui Ó Aqui a luzinha Aqui é pra andar Normal Né De dia Você anda com a luzinha Mais de boa Que é a que no caso Acho que é a verdinha Né galera E aqui você anda A mais Mais foda E aqui você anda Na mais Pra boa Né Que é o Que são todas acesas Aqui ó Já tá O verdinho aceso Né galera E aqui já tá Já tá acesinho Também E a outra É pra mais longa Né Vamos andar aqui Galera Ó Vamos sair na mais longa Também Que eu gosto de andar No farol alto Gente sério Eu gosto muito De andar no farol alto Mas tipo O ideal é a gente Andar no farol No farol Nesse aqui Né Que é o ideal Pra gente andar Né Eu só vou dar uma voltinha Galera Vocês vão ver Tá ligado Bom Mano Eu acho que Eu acho que eu posso ir Né Tá verde Tá verde Então eu posso ir Galera Eu vou dar uma voltinha Pra vocês verem Ó Isso aí que top Galera Isso é louco Se você Se você tem esse jogo Velho Eu não esqueci de abaixar o mod Galera Que é sério Velho Merece 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 Você tem Que abaixar o mod Galera Olha isso Você vai perder Essa oportunidade Mesmo Galera De ter o seu dinheirinho Gostei Posso ir devagarinho O lombado Ó Porque senão Esse caninha Pega Fih Assim bastante boa Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou finalizando Esse vídeo Por aqui Se você gostou Desse vídeo Já deixa o like Mas se inscreve no canal Que não for inscrito Ativa as notificações E fique ligado Todos os dias No canal Beleza galera Então mano Eu estou ficando por aqui Beleza Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E fui Ui Tchau 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 Tchau